Falar de Rotary é falar de uma família, né? Hoje a família Rotary, a gente em primeiro lugar, até como gestor, agradeceu o Geraldo, porque eu também sou companheiro do Rotary, desde 1995, e agradecer pelo trabalho que o Geraldo fez, junto com a sua esposa, Regilene, toda a equipe do Rotary, porque é um trabalho voltado para a cidade. Quem ajuda o Rotary, ajuda a nossa comunidade. E também agora, parabenizar a Francine, que vai estar assumindo agora a próxima gestão, né? E eu tenho certeza que ela vai dar o segmento, e se Deus quiser, vai também continuar fazendo um ótimo trabalho no Rotary para a nossa comunidade. É um parceiro e grande da Prefeitura Municipal, o Rotary. Sempre foi. O Rotary é um clube de serviço, ajuda nas campanhas de vacinação, temos a parceria com o Sejupa, tem o trabalho aqui que é feito com professores, né? Do próprio Rotary, né? Que tem, que é o de Jiu-Jitsu, né? Do Judô aí, do pessoal que trabalha. Então, o Rotary está sempre servindo a comunidade, e pronto também para trabalhar para a comunidade. Então, o serviço é isso aí.